A Pixar que você conhece arrastou pra cima, acabou, não existe mais, olha só. Arrastamos, pessoal, tchau! E Divertidamente 2, que ainda está nos cinemas, é a prova de que isso aconteceu. Fica aí que você vai entender. A Pixar é um dos estúdios de cinema mais bem-sucedidos da história, se não for o mais bem-sucedido. A fundação dessa empresa tem algo de fantástico, era só gênio, inclusive tinha até o Steve Jobs, né, como um dos seus fundadores. Foi o estúdio de animação que lançou o primeiro longa-metragem feito inteiramente em computadores, que é simplesmente Toy Story, um filme que mudou a história do cinema, e dali pra frente, meu amigo, é só pedrada. Todos os filmes que eles lançavam um atrás do outro eram sucessos instantâneos, né, que cativavam todo mundo, não eram só pra criança, os adultos costumavam sair das salas de cinema chorando e repensando suas próprias existências. E tinha um motivo da Pixar ser tão diferente e destacar tanto. Ela inaugurou uma forma de fazer esses filmes de animação, um jeito de pensar e criar essas histórias. E a parte mais fundamental disso era uma coisinha chamada Brain Trust, que vocês vão ouvir durante esse vídeo, mas era basicamente uma cúpula, um cérebro formado ali por poucas pessoas extremamente geniais, que tinham um nível de exigência absoluto. Não só pra fazer os filmes no processo de criação, onde eles supervisionavam tudo, mas também na hora de escolher as histórias, na hora de escolher as ideias que seriam produzidas, eles tinham uma metodologia muito especial. E o foco desse processo de negar várias ideias até chegar numa, era conseguir ser universal, criar filmes que falem sobre coisas profundas, que todas as pessoas vão se relacionar. São assuntos que não envelhecem, são assuntos que daqui de 100 anos você vai assistir um filme, você ainda vai se identificar com o que tá sendo falado ali e vai se emocionar. E essa Pixar super rastou pra cima, já era meu amigo, e Divertidamente 2 é a prova de que isso aconteceu. Ah, cala a boca! Em dois dias tudo vai ser como antes, eles vão ouvir, eles vão ouvir. Mas tem um monte de filme da Pixar anunciado, Rolandinho, do que você tá falando? Calma, você vai entender, porque eu tô falando da Pixar que você conhecia, essa Pixar que a gente amava, deixou de existir e deu lugar a uma outra Pixar, que é essa aí que você anda assistindo. Até 2010, aqui é o lançamento ali do Toy Story 3, era um consenso que todos os filmes eram excepcionais. E o baque nessa filmografia veio ali em 2011 com justamente Carros 2, que foi considerado um filme ruim. E daí saiu Valente, que é um filme que a galera tem um certo apreço, né? Ele tem um visual muito bacana, mas também foi tido como um filme que não tava no nível da Pixar. E também Universidade de Monstro, que é ali no universo de Monza S.A., que também foi um filme mediano, no máximo. Lembra, tamo falando de uma empresa que só lançou filme excepcional. Algo estava acontecendo. E aí veio Divertidamente, por exemplo, dava pra ver que era um filme Pixar de verdade, mas veio ali também O Bom Dinossauro, um filme totalmente dispensável, né? Foi o primeiro fracasso mesmo financeiro da Pixar. E Procurando Dory, que todo mundo foi correndo pro cinema assistir, porque era a sequência de Procurando Nemo. E é bem abaixo do primeiro, também é um filme mediano. E assim como Divertidamente vieram outros filmes que foram um sucesso, teve Toy Story 4, que, na minha opinião e não é de muitos, tá abaixo dos outros filmes, bem abaixo. Viva a Vida é uma Festa, que é um filme muito legal, tem aquela coisa emocionante da Pixar. E também Os Incríveis 2, que é um filme bem legal. Note que a coisa tá meio degringolando, mas eles ainda seguravam a onda. Saía filme bom, saía filme excepcional, e às vezes saía um filme que você falava, meu, isso aqui nem parece Pixar. Mas a crise mesmo tava por vir, porque a coisa piora, e piora muito. Eu acho que não nos ama, mas eu comando, né? Veio a pandemia, eles sofreram igual toda a Hollywood. Dois Irmãos, que era um filme da Pixar, saiu um pouco antes, bem ali na hora que estavam fechando as salas de cinema. Então, foi um filme que sofreu demais com isso. Também é um filme que não é nada demais. E aí Soul, que é um filme muito, muito, muito bom deles, junto com o Luca e o Red foram direto pro streaming, né? Não tiveram essa coisa do cinema pra alavancar as vendas e tal. E, cara, foi um momento muito difícil pro estúdio. Muita gente questionou se não era o caso de ter segurado pra lançar esses filmes no cinema. E aí você já vê que tem uma coisa da Disney, com o Disney Plus, né? Então tem a plataforma da Disney e a Pixar. Vocês vão notar que essa história aqui tem muito a ver com a Disney e a Pixar querendo, e aí a Disney estragando. É uma coisa muito louca. E aí os cinemas começaram a voltar, e qual foi a grande volta da Pixar pro cinema? Light Ear. Que é um filme simpático, no máximo. E é um filme do Buzz Lightyear, cara. É a hora da Pixar voltar com tudo, mostrar que veio e não mostrou. Foi ao infinito, mas não foi além. Acho que nem foi ao infinito, na verdade. Foi um fracasso de bilheteria. E esses últimos filmes, Elementos, Red, Luca, eles são considerados bons filmes. Mas, assim, eles não têm aquele brilho, aquele toque inovador, aquela coisa especial que a Pixar tinha. Eu até acho que muitas pessoas forçam a barra de dizer que esses filmes são excelentes, ou que são muito bons, pela nostalgia que eles têm por esse estúdio. A gente quer que seja bom, a gente quer que seja absurdo, mas não é mais. A Pixar está morta, meus amigos. Passou de ser uma empresa que só fazia coisas fantásticas e mudava o cinema, para uma empresa que faz filmes legais. Uma empresa que faz bons filmes. É isso. Eu não passo de um cara que faz tudo errado. Silêncio, Bruno. Por que que isso aconteceu? O que acontece é que, até 2006, a Disney e a Pixar, elas eram parceiras comerciais. A Disney não era dona da Pixar. E a Pixar tinha autonomia e independência criativa. A Disney, ela cuidava da distribuição dos filmes, e depois ela passava a ter os direitos autorais dos personagens. No modelo de negócio da Disney, isso é importante. Porque a Disney, ela faz brinquedo, ela faz parque, ela faz atração. Enquanto que a Pixar era, digamos assim, o motor que criava essas coisas fantásticas para a Disney. E dando um exemplo de como essa relação funcionava, quando saiu o primeiro Toy Story, foi um sucesso absurdo. Óbvio. A Disney começou a fazer pressão para que saísse um Toy Story 2. Ou saísse alguma produção de Toy Story derivada. E sabe o que a Pixar fez? Ela falou, não, não vamos fazer. Não queremos fazer lixo. Não queremos fazer coisa mediana. A gente só quer fazer coisa incrível. Segura a onda, Disney. E eles podiam, porque a Disney não era dona. Eles seguraram a onda, não fizeram. E aí, incubaram a ideia. E quando o Toy Story 2 saiu, saiu o que saiu. Muita gente considera, inclusive, Toy Story 2 melhor que Toy Story 1. É um filmaço. Só que aí, em 2006, a Disney comprou a Pixar. E no meio dessa negociação, o que aconteceu? O Steve Jobs, que é um dos fundadores, ele fez exigência. Ele foi desenvolvendo. Só que o animador e cineasta John Lasseter vai ter que ser o diretor criativo. Ele tinha o dom, ele tinha o molho, meu amigo. É ele que tinha a visão. Então eles falaram, esse cara tem que ser o diretor criativo. Ele vai manter a qualidade do negócio. E o Edwin Catmull, que é o outro fera. Inclusive, ele escreveu o Criatividade SA, que é um livro que eu li, que fala sobre o método da Pixar, de criar essas ideias fantásticas. O Steve Jobs exigiu que ele fosse o diretor da Pixar. Da Pixar toda, e não só da Pixar, mas também do Walt Disney Animation Studio. Ou seja, eles estavam vendendo a Pixar, mas eles estavam também garantindo que a Pixar continuasse com o mesmo espírito, com a mesma alma. Pelo menos, eles acreditaram que isso aí seria o suficiente. Coitados, né? As duas empresas começam ali a se integrar mais, certo? E, pra começar, o Lasseter, ele ganhou uma nova atribuição na Disney, que era ser consultor da Walt Disney Imagineering. Que é uma divisão da Disney, responsável por projetar e implementar, criar brinquedos para os parques da Disney. Juntando com o Edwin, que agora também era diretor de duas empresas. Ou seja, as duas cabeças mais importantes da Pixar tinham mais trabalho. Pra começar. A Disney, ela é uma empresa muito mais complexa. Ela tem mais coisas. Quando ela cria um filme, o que é que vai virar brinquedo? O que é que vai virar atração do parque? Como é que a gente vai poder monetizar em volta dessas criações? Enquanto que a Pixar, ela só estava interessada em fazer o melhor filme possível. Então, aí que vai começar um pouco de conflito de interesse e uma mudança ali na filosofia da Pixar. Mas, por enquanto, neste momento aqui, né, da aquisição, saiu logo em seguida Toy Story 3. Foi o primeiro filme depois da compra. E o que aconteceu é que a Disney, ela já tinha ideias pro Toy Story 3. Ela chegou e falou, ó, a gente já tem material, a gente pensou em várias coisas iradas, tal, tal, tal. E a Brain Trust, aquela área da Pixar que comanda tudo, viu tudo e falou, legal, gente, a gente vai jogar no lixo as ideias de vocês. E vamos ter ideias nossas próprias. Porque a gente que fez, a gente que manda. E eles fizeram isso. Eles conceberam o Toy Story 3 do zero. Tudo leva a acreditar que durante a produção do Toy Story 3, a Pixar ainda tinha essa autonomia criativa preservada. E esse filme saiu um chuchu. E é aqui, meus amigos, o início do fim. Onde a arrastada pra cima começa. Como eu disse, a Disney é uma empresa mais complexa. E tudo leva a acreditar que desde o começo da relação, é a Disney que pressionava a Pixar pra fazer continuações. E a Pixar acatava de vez em quando essas ideias e fazia um excelente trabalho. E pro modelo de negócio da Disney é muito importante que essas criações, esses personagens, continuem vivos na mente das pessoas. Porque eles fazem brinquedos de parques temáticos que custam centenas de milhões de dólares. E depois que uma área de um parque temático tá pronta, por exemplo. Se o interesse das pessoas, a lembrança das pessoas começa a cair. O que acontece é que esses brinquedos, eles passam a não fazer mais sentido e tem que ser substituídos. A Disney com certeza começou a influenciar cada vez mais a Pixar por dentro. E esse brain trust começou a sofrer muita pressão. E não só pressão, ele sofreu baixas também. O Lasseter, que é tido como uma das grandes mentes da Pixar, foi acusado por má conduta sexual e acabou sendo afastado do cargo. Então ele saiu da jogada. A Pixar, conforme foi mudando, mentes geniais que estavam lá dentro não queriam mais estar lá. E a empresa foi sofrendo uma alteração nos seus cargos principais. O Brad Bird, que é o cara responsável por Ratatouille e Os Incríveis, talvez alguns dos melhores filmes da Pixar, uma das melhores animações da história, vazou da Pixar. E o Lee Unkrich, que é responsável por Toy Story 3 e Viva a Vida é uma Festa, se aposentou da área, junto com o Edwin, que era lá também o cara que era o cabeça. Restou quem da formação original? O Pete Doct, que é o cara responsável, por exemplo, por Divertida Mente. Também fez Up, Monstros S.A., filmes excepcionais. Hoje em dia ele é o diretor criativo da Pixar. Mas essa brain trust, essa alma original, em algum momento foi se perdendo, foi se flexibilizando. E é lógico que com isso a filosofia principal do estúdio mudou também. É aí que a Pixar morreu. Eu não acredito! Em resumo, gente, é claro que tem muito da minha opinião aqui. Seja Star Wars, seja Marvel, e claro, agora na Pixar e nas animações, a Disney começou a pesar muito a mão das continuações e também pesar muito a mão na pesquisa de público. A Pixar tinha a visão de que diretores criativos que já tinham provado a sua excelência, a sua qualidade, deveriam coordenar com muita exigência a criação de outras pessoas igualmente fantásticas, gente muito qualificada. A gente não vai fazer algo muito bom, a gente vai fazer algo excepcional. Essa visão que essa brain trust tinha, permitia com que a Pixar não fizesse tantas produções, mas quando fizesse, mudasse a história do cinema. Isso deriva de uma visão que não vê a arte como esse produto mercadológico que pode ser feito a toque de caixa. E a Disney, como um todo, passou por um momento de altíssimo sucesso financeiro. E eles começaram a entender que ao ouvir o público, ao ter uma interação maior com o público, eles conseguiam acertar melhor as continuações dos próximos filmes. A Disney começou a usar ferramentas, né? Por exemplo, sessões de exibição onde eles mostram o filme e as pessoas ficam com botões na mão dizendo qual tipo de sensação elas tiveram ao ver uma cena, o que elas acharam de tal personagem. Então a Disney começou a mudar a lógica, ao invés de alguém criativo dizer o que é o filme e surpreender as pessoas com algo que elas nem sabiam que elas queriam. Não, a Disney começou a fazer filmes que reforçavam o que as pessoas já queriam, já sabiam, já tinha dentro delas. E olha só como que eu tô falando aqui, não é teoria de maluco não. O próprio Jim Morris, que é hoje em dia o diretor da Pixar, falou que agora eles estão querendo fazer filmes que são mais universais, que buscam aquela universalidade que eu tava falando. Ele inclusive comentou que alguns dos filmes mais recentes são inspirados em histórias que as próprias pessoas que trouxeram essas ideias e desenvolveram tiveram em suas vidas pessoais. Por exemplo, o Red é baseado na história da diretora que é chinesa com a sua mãe e aí ela trouxe toda essa bagagem pra dentro do filme. Inclusive essa declaração foi mal interpretada, as pessoas ficaram até meio bravas, porque fez parecer que se inspirar em histórias pessoais era o motivo da Pixar estar indo mal e que as pessoas não acreditavam nisso. Mas eu acho que, na verdade, o que ele quis dizer e o que eu acho que é correto, é que o problema não é ser inspirado, a inspiração vir de um lugar pessoal. Mas é o tema dessa história que vai ser contada ser muito pequeno, ter um escopo muito específico, entendeu? Que a gente ouve ser falado o tempo todo e não coisas que a gente ouve e fala, meu, acabei de ser impactado aqui. E afinal, por que que Divertidamente 2 é a prova de que a Pixar acabou? É um filme muito bom e mexe lá naquele lugarzinho que a Pixar às vezes alcança. Ele é a prova que a Pixar morreu porque ele é uma continuação e ele reforça o que a Disney quer pra Pixar. A Disney vai entender essa manada de gente indo pro cinema assistir Divertidamente 2, que tá sendo um sucesso financeiro absurdo. Ela vai entender assim, hum, continuações dão dinheiro. As pessoas querem é ver continuação. Sendo que o que leva as pessoas pro cinema, no caso de Divertidamente 2, é essa lembrança de uma época onde a Pixar era extraordinária. As pessoas querem ser tocadas, as pessoas querem assistir excelentes filmes. É isso que as pessoas querem. E se você for perguntar pra elas como se faz um excelente filme, às vezes elas não vão saber. Porque elas não são cineastas. É a mesma coisa que o padeiro te perguntar quanto de farinha tem que colocar pra fazer seu pão. Tá todo mundo louco? Ô Disney! E claro que às vezes vai sair um filme estranho, um filme que não pega todo mundo, mas faz parte do jogo. É assim que funciona Divertidamente 2. É a prova da morte da Pixar. Porque ele é uma lembrança, ele é um retrato antigo que a gente achou numa gaveta. Assoprou a poeira, olhou e falou que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Mas é só um retrato. As criações novas da Pixar são infelizmente enlatadas. Elas conseguem ser boas porque existe dinheiro, existe gente muito competente envolvida, mas não tem a alma Pixar. E o Divertidamente 2 tem a alma Pixar porque é uma fotografia do passado. Claro que eu estou dando uma visão pessimista aqui. Existe a possibilidade da Pixar renascer. E renascer de uma forma nova, ainda melhor do que era. Mas pra isso a Disney precisaria entender os sinais corretamente. E a Disney é um navio imenso. É uma empresa gigantesca. E pra Disney agora fazer um desvio de rota e voltar a ser esse birô criativo que só faz coisas excepcionais, vai demorar também. E eu nem sei se esse é o caminho que eles acham que eles devem percorrer. Então assim, as declarações do atual diretor dão uma esperança pra gente de que isso possa acontecer. Mas eu tenho bastante ceticismo quanto a isso. E você acha que a Pixar que a gente amava vai renascer? Você gosta dessa Pixar? Você sente a mesma coisa com esses filmes mais recentes que você sentia com a Pixar lá de trás? Eu quero saber a opinião de vocês. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que ama a Pixar também. Porque é uma grande paixão minha, com certeza. E foi um milagre a gente ter uma empresa que ficou tantos anos entregando esse nível de excelência. E os filmes estão aí. A gente sempre pode revê-los, não é verdade? Comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ao infinito e além!